Com início nas obras, no acesso da nova ponte de Guaratuba, o fluxo de veículos vai ser alterado na região. E a partir da próxima segunda-feira, né, tem que se programar, gente. Quem explica melhor isso pra gente, todas essas mudanças, é a repórter Beatriz Pozzobon, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, Bia, explica pra gente quais são essas alterações, pessoal. Tem que ficar de olho e já se programar, né? Bom dia, Giovana, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Gi, é isso mesmo, precisa ficar de olho porque essas alterações começam já na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro. Então, o tráfico de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro do Bombeiro, em Guaratuba, vai passar por alterações. Essas alterações, elas são necessárias pra dar continuidade às obras de acesso à nova ponte ali na margem de Guaratuba. Então, como que vai funcionar, né, essas alterações? Nesse período de obras, a Avenida Antônio dos Santos Miranda vai passar a ter sentido único, do centro pro ferribolt. Uma das faixas vai ser interditada, a segunda vai ser dedicada ali ao acesso ao ferro e também a última vai ser exclusiva aos moradores de Caieiras. Todo o tráfego saindo do ferribolt agora em direção ao centro de Guaratuba vai passar pela rua Marechal Hermes, que vai permanecer em sentido duplo. Agora, o tráfego saindo do ferro e pra Caieiras permanece sem alterações. O DR pede aos motoristas que, durante as obras, dirigam com cautela ali na região, que prestem atenção na sinalização temporária e que respeitem ali a sinalização temporária durante as obras. Se possível, o DR também aconselha que os motoristas saiam de casa mais cedo e também que se programem pra sair mais cedo e pra evitar horários de pico. Tudo isso pra não chegar atrasado nos seus compromissos. Então, nesse período de obras, essas são as recomendações do DR. A gente lembra que essas alterações ali na região do Morro do Bombeiro, em Guaratuba, começam já na próxima segunda-feira. Então, o motorista que circula pela região precisa ficar atento e prestar atenção, é claro, na sinalização provisória que vai ser instalada ali na região. Enquanto as obras de acesso à nova ponte estão aí concluídas pra gente avançar nas obras, pra que nesse período os motoristas, então, tomem esse cuidado, redobrem a atenção. Giovana? Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações. O pessoal tem que estar atento.